Fala aí galera, meu nome é Patriota E finalmente eu tô na parte final Das restas GTA Online Pô, e essa daqui É cascuda, cara, se não souber Fazer ela, não passa Não passa, tem que ter Pelo menos uma noção do que tá fazendo que É sinistra, eu vou tá fazendo a parte Do demolidor, mas é só no início Que tem uma diferença, o resto é todo mundo Fazendo a mesma coisa, então vamo lá Bom, a missão já começou Tem que matar os guardas São só dois agora no início Eu como sou o demolidor Vou ter que abrir as portas Arrombar a porta com Sei lá como é o nome dessa bomba aqui Como que faço a mínima ideia Duas pessoas vão ficar tomando conta Da multidão Da galera que é dentro do banco E o outro vai ter que hackear Lá embaixo o copo Vou abrir a primeira porta Vou abrir a segunda Eu não necessariamente preciso sair de perto Da parada que tá berretendo ali A fechadura Mas Esse fico só de sacanagem dar um X ali Pra controlar A multidão junto com eles Tem uma cuidada que tem Dois guardas lá embaixo Não conseguiu tirar nenhum Se eu não estou pela frente Agora ele vai hackear lá O copo Eu vou lá em cima ajudar eles Rapidinho Aqui vai vir esses dois guardinhos aí Essa parte aí tá moleza Eles ficam atirando lá É como se fosse a primeira missão Tem que ficar atirando o tempo todo Pra controlar a galera Como eu tomei de tiro ali Eu vou comer um snack Só que não deu tempo Última porta É só apertar o Eta na porta É só apertar o Eta na porta Que eu tenho que dizer algo? C4 térmica Não sei Bom, agora tudo o que a gente tem que fazer é tratar o dinheiro Pra cortar o dinheiro Tu aperta a L no dinheiro E depois fica apertando o mouse 1 Apertar o mouse 1 o mais rápido possível E porra, o dedo fica cansado Tem um detalhe Se você matar um refém lá em cima sem querer Eu não sei se é um só Porque eles mataram um lá sem querer agora Acho que chega a ser É dois ou três A quantidade de polícia que vai ter do lado de fora aumenta Vou ter que tomar cuidado Pra não matar nenhum refém O grau de dificuldade aumenta, né? Agora é só vazar Nessa parte agora O que a gente tenta fazer Matar o máximo de policial que der Antes de sair do banco Não atravessa a porta enquanto não matar a maior quantidade possível de policial Ao invés de sair correndo Criando um doente lá pra fora E tomando tiro de tudo que ela abre É só atirar na porta que a porta abre Vai olhando no minimap? Eu achei que não tinha mais nenhuma Apareceu ali no minimap Uma porrada em volta De nada Sempre que aparecem os trocinhos em volta da tua mira É porque tu matou alguém Quem tu tá atirando Aquele ali eu não matei E tomou tiro e caiu no chão Mas tá lá ainda Ele vai levantar agora Ele levantou Agora eu matei Tem um olho atrás do carro É só prestar atenção no minimap Oi? E isso a gente vai se comunicando no TS A gente vai falando Matei não sei quem Matei, morreu Até do carro morreu Ó, morreu todo mundo Só tenho lembrando do beco agora Então vamos avançar Cada tiro que a gente leva Abaixa a quantidade de dinheiro Que a gente vai ganhar Tá em 940 mil já ali embaixo Na direita Tomou tiro, baixa Essa parte A gente divide em dois grupos Praticamente Dois olham pra frente E dois olham pra trás Um que tá olhando pra trás Pode ficar trocando Olhando pra frente de vez em quando Pra ajudar Porque vem muito mais polícia na frente do que atrás Só que Estou olhando no minimap, ó Tá aparecendo um nego lá atrás Só que eles vão matando Eu nem olho Vou dar uma de um nego lá atrás do que eu vou fazer Vou dar uma de combo aí agora Eu me fudiram Que é de meia vida Dá muito dano Eu vou aproveitar pra comer um snack Um lanche Que aumenta minha vida Eu tava quase sem nenhum link Nem percebido Eu tenho um colete Também no inventório Tem um aqui no minimap À esquerda Foi Nasceu o outro do nada Vai levar pra cima Imei que eu fiz Vou dar uma de um helicóptero Um helicóptero Dar uma bazucada no helicóptero É raro Pative os dois ali Tem que avançar mais rápido Tem que estar se comunicando Falar Tô passando Tô passando Pra eles virem juntos Pra não ficar lá atrás Tem um para de vir nego lá atrás Olha lá no deco lá atrás Tem nego vindo Vão ter que avançar junto. Eu tô falando pra eles o que eu tô fazendo, eu tô passando pela frente. Tô falando pra vir e falei pra Soneca derrubar o helicóptero ali agora. Derrubou. Continua. Me fodi, pra variar. Agora acho que eu levo tudo pra cacete, cara. Temos um armazenamento. Nós deixamos um armazenamento das bicicletas, se precisar. Pegue e vá, pessoal! Pegue e vá! Vou avançar pela direita logo pra pegar ele. A mira sempre é alta já pra pegar na cabeça logo. Mataram ele antes. E um outro deu uma volta pela esquerda pra pegar o último que faltava. Agora o que faz? Pega o colete aqui nessas caixas. Enchei o colete de novo. Minha vida não tá cheia, mano. Tem o que fazer. Todo mundo sobe na moto. Tá todo mundo na moto junto. Tá todo mundo com o manual snack também. Quem levou tiro, tá todo mundo subindo a vida de novo. E sai junto. Nem esquenta a cabeça do aquele cara ali. Tu nunca tá ali. Primeira vez. E agora, maluco? Corre. Só corre. Se tu conseguir atirar e dirigir ao mesmo tempo de vez em quando, vale a pena. Eu tava certificando ali que eu tava com a... Com a MGzinho. Ao invés de pistola. A gente deu sorte. Não sei porque não tinha polícia nenhuma aí na frente. A gente tenta ficar próximo um do outro o tempo todo. Eles tão só um pouquinho atrás de mim. Eu já vou avisando já que vai ter polícia ali na frente. Tento matar o piloto. Pra ele não derrubar ninguém. Acho que eu matei só o piloto. Sempre atirando no piloto, cara. Eles tentam se derrubar com o carro. E eles tão meio que a gente se derrubar. Eles tão meio que a gente se derrubar. E eles tão meio que a gente se derrubar. Eles caíram ali. Algumas deles caíram. Olha o dinheiro. 780 mil. Olha o dinheiro. 780 mil já. Agora, só virem ao Cão de Rattan. Eu tenho um plano. Pega o outro bicho desse aí. Pega o outro bicho desse aí. O Tizinho tava fazendo pela primeira vez. Eu tô falando com ele ali o que a gente vai fazer agora. Ele tá na minha frente até. Eu pego esse atado aqui. Depois de um tempinho. E a gente descobriu o que é melhor fazer por aqui. Tu não passa pela rua e não vem polícia. Dá pra tu cortar um caminho legal. Pela rua é um pouco mais rápido. Mas tu não leva tiro nenhum aqui. A não ser que, pô, raramente venha um helicóptero aqui ou alguma coisa. Tem que tomar cuidado com pedra, com essas árvores. Tem uns arbustos aí que são sinistros. Eles são que nem árvore. Fogado. Tem que tomar cuidado com essas balas também. Porra, dá uma porrada ali e tu voa. Eu tô avisando a eles lá onde eu tô já. O Tizinho tá do meu lado e o Soneco vão te tomar pra trás. Se eles estão juntos. Porque caso um caia, o outro pode parar a moto e atirar no policial. E eles derrubam, matam os policiais enquanto ele tá pegando a moto foda. Talvez você não tenha tempo agora. Vá fora de lá como se puder. Essa parte aqui é foda, cara. Eles derrubam muito. B1. No chão! Não. Só um dos policialos. Não. Vá fora de lá. Tizinho já ficou pra trás agora. Aí aconteceu o imprevisto. Eles morreram ao mesmo tempo. Bom, logo na segunda tetativa. Não se preocupe se os policiais estão no mesmo lugar. Não se preocupe se os policiais estavam lá na direita. Agora aqui já é só alegria. Nessa parte aqui agora não vai ter quase policia nenhuma. Tem dois no máximo. A não ser que você tenha matado a refém. Aí tem uma caralhada. Você não precisa dirigir rápido aqui. Pode dirigir bem devagar, com cuidado. Eu já sei o caminho já, então eu vou um pouco mais rápido. Já está aparecendo lá no minimap. O minimap é importantíssimo nesse jogo. Ele mostra tudo. Eu acho até roubado essa porra, mas... Cair. Agora essa próxima coisa vai ser louca. Mas louca é muitas vezes o que te faz problemas. Você está chegando para uma riqueza. Descansa para o clifo. Descansa para o clifo. Depois põe seu paracete. Você vai chegar na ponta para o rio. Essa é a sua forma de sair. Eu tenho que pensar nisso. Um curto antes de você pular. Pode ser a melhor maneira de sair da clifo. Agora vai na parte de cima dele. Agora vai na parte de cima dele. Ou se você pular e começar a clifar. Isso é fácil, certo? Vem de um cara que... Vem por uma cana. Vem por uma cana. É verdade. Tem vários NPCs andando pelo negócio. Tapinistas, gente, andando com mochila. Essa parte agora pisa fundo. Chegou na ponta. Pula. Aperta o F para sair da moto. Mouse 1. Abriu o paraquedas. Controlar o paraquedas é bem tranquilo. Aperta o W. Ele dá uma imbicada violenta. Que é para acelerar. Olha, apertei o W. Bicou. Vai controlando com o A e o D. Vai para um lado e para o outro. E o S, ele dá meio que uma freada. Ele desce um pouco mais devagar. Não chega a subir não, mas ele vai mais devagar. Estou descendo rápido, ó. Ele meio que estabiliza um pouco, mas ele continua descendo. Ae. Pouso tranquilo. Agora é só esperar eles chegarem. Eles já estão descendo. Esse barulho aí é das motos deles estourando. Eles pularam e a moto está estourando lá embaixo. Olha lá vem eles. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado da série com as 5 missões. Se vocês gostaram do vídeo não se esquece. Dá aquele like. Se vocês quiserem acompanhar todos os vídeos que eu estou postando dá aquele sub. E se puder compartilhe o vídeo também que me ajuda pra caralho galera. E é isso daí. Até a próxima. Valeu. Falou. Falou. Tchau. 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 Tchau.